Tá... o Dom de Doce? O que que é isso? Ah, vou desligar aqui Ah, é bicho, é bicho, certo Ficou bom, cara! Cara, lenda do rock da fronteira Tem estilo, tem estilo, acho que... E tu conhecendo ele, tu vê que ele é aquilo ali mesmo, sabe? Eu optei pelo rock porque... No rock tinha uma rebeldia que eu gostava, assim, ó Eu a conheci numa rodoviária Uma mulher sem pudor Ex-presidiária A gente curte tocar, a gente curte fazer esse filme É o que ele sabe fazer e é o que ele faz bem Eu achei muito legal essa forte identidade que ele tem, assim A beleza é rock'n'roll, acho que 24 horas por dia E Bagé é uma cidade que tem, por tradição, nativismo E fazer essa penetração, no caso, foi meio... Foi meio complicado Pra mim ele é um excelente amigo Little Richard, te amo É um cara bem relax, assim Fia da puta de um amigo Pra mim ele se compara, assim, ao Júpiter Maçã, ao Vander Wilder Seremos amigos até o final dos últimos dias, porra! Pô, xerife não é tudo a ver com essa história